Destino. Café Coringa. Escolha entre nossos vários tipos de café. Escolha Café Coringa. Destino. Café Coringa. Olá, minha gente. Estamos chegando, viu? Estamos chegando para mais um programazinho derrubado aqui na sua TV Ops, canal 10. Pois é. E a gente começa o programa dizendo que é o seguinte. Hoje, dia 11 de janeiro do ano de 2024, que Deus esteja com você e com todo o seu povo, com toda a sua aldeia, com toda a sua casa, com todos aqueles que fazem parte da sua vida. Adoro. São os votos da gente. Programazinho derrubado, que está começando agora. E, por falar em começar agora, eu quero dizer que quem está começando agora também é o novo Instagram da TV Ops. Que, inclusive, o antigo foi hackeado, roubado. Fizeram sacanagem. Não tem aqueles ratos que fazem um monte de fuleiragem. Agora, eu quero dizer, pegue o véio e soque na bunda. Agora, nós temos outro novo. Outro novo. É. Não sei para onde é que você vai roubando, hackeando o Instagram do povo. Exatamente. Foi bote na bunda. Exatamente. Olha, repare bem. O novo, o novo, já está aqui, já está circulando. E você, TV Ops, canal 10, o novo, viu? Aí você se inscreve, você começa a seguir e venha logo para cá, não é só para olhar não. Deixa comigo, minha joia. Inclusive, eu gravei uns videozinhos, vou botar no meu Instagram para dar uma força aqui. No início do Instagram, da TV Ops, canal 10, que estava legal, rapaz. Eu estava vibrando. Eu estava vibrando com a ascensão, exatamente, do Instagram. Então, você, TV Ops, canal 10, venha logo para cá. Coloque aí no seu telefone, viu? Para você estar acessando o Instagram da TV Ops, para ficar por dentro de tudo que a gente rola por aqui. Está bom assim? Pois, muito bom. Então, vamos lá. Hoje, como eu disse, dia 11 de janeiro do ano de 2024. Exatamente. Calorão da boba na Arapiraca. Deu uma chuvaradazinha de leve, o céu está nublado, bem, sabe? Moreninho, meio cinzento e tal. De moreno para cinzento, de cinzento para moreno. Está entendendo? O calor continua grande e a minha sorte é que eu estou aqui nos estúdios da TV Ops, que aqui é de zero para baixo. Está entendendo? É um frio da boba. Nunca vi uma corra dessa. De vez em quando chega molha a noite aqui por dentro. Está entendendo como é que é a história? Pois bem, hoje é dia nacional, aliás, nacional não, é dia internacional do Obrigado. Obrigado. Pois é. O objetivo deste dia internacional do Obrigado é simplesmente agradecer a todos aqueles que fazem parte da vida das pessoas e que as ajudam e alegram só por existirem. Neste dia, o mote é dizer Obrigado às pessoas das quais se gosta ou demonstrar esse mesmo Obrigado através de gestos. Pois, muito bom. Obrigado, Edmundo. Obrigado, Alves. Obrigado a toda a equipe TV Ops. Obrigado a toda a audiência. Obrigado ao nosso diretor, Alton Carvalho, que está apelando para você arranjar seguidores, senão ele perde o emprego, lá para o Instagram novo. Vamos seguir, minha gente. Pelo amor de Deus, ajuda o Évore. Ele chegou aqui nos estúdios e disse, olha, tem que gravar, senão você perde o emprego. TV Ops é arroba TV Ops, canal 10, né Alves, o novo Instagram? É, é. Começa a seguir aí, compartilhar e pedir para a galera seguir para ficar por dentro de toda a programação aqui do programa O Derrubado na TV e da TV Ops. Agora, essa daí foi balançada diretamente da sua parte, para não perder o emprego. Para não perder também. Obrigado, meu povo, você que vai seguir, obrigado, hein? Pois é. Eita, meu Cristo, certo. Tem que ter a ver, Baba Ovo. Tem, sim, tem, tem. Tem que chamar o povo para ver exatamente o Instagram aqui da gente, rapaz, da TV Ops, né? Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Tá certo. Hoje é dia de São Teodósio. Glória a Deus. Teodósio significa, eu vou dizer para você esse nome, Teodósio. O nome do santo significa um presente de Deus. Teodósio, entre aspas. Um presente de Deus significa esse nome, Teodósio, né? Ele nasceu na Capadócia, no ano de 423, de pais ricos, nobres e cristãos. Recebeu uma boa e sólida formação dentro dos preceitos da fé católica. Um dia, lendo a história de Abraão, identificou-se com ele e decidiu sair de sua terra em busca de Deus. Peregrinou para a terra santa. Ele só não seguiu de Abraão, né? Aquela quantidade enorme de mulheres que o Abraão tinha, não era o Abraão? Era... Não, Abraão só tinha uma e teve um caso com a escrava H. E a mulher dele mandou, né? Porque a mulher mandou, ele nem queria. Ele nem queria. Depois desertou ela, não foi com o filho Ismael. Não, desertou, não foi. Ele foi obrigado. Foi, foi porque ela estava se confrontando. É aquela história. É, se confrontando. Cara casado, se envolve com a empregada, né? Já que a pouca empregada quer ser mais do que a patroa, né? E era, era mais nova. Está entendendo como é que é a história? Abraão se interessava mais porque a véia era meia complicada, né? É, era meia chata. A véia dizia, rapaz, eu vou ter mais meninos, para que eu vou estar fazendo esse negócio? Quem teve muitas mulheres foi o Davi, né? Não, Davi não. Davi pegava a mulher dos outros. E Salomão também. Quem era que tinha mil mulheres? Rapaz, mil mulheres. Rapaz, Abraão tinha um bocado, não? Eu vou pesquisar. Não, tinha não. Tinha não? Você veja aí. Pois é. Sim, aí o Abraão só pegou a outra porque a mulher dele mandou. Foi um cara honesto. Segundo, diz a história. Aí o São Teodósio disse, de jeito nenhum, eu não vou pegar não. Nenhuma nem duas, vou ficar sozinho mesmo. Hoje também é dia do controle da poluição por agrotóxicos. Muito bem, muito bem. Os agrotóxicos são substâncias utilizadas na agricultura, áreas de pastagens, ambientes, aqueles ambientes urbanos, hídricos e industriais, com o objetivo de controlar insetos e plantas daninhas e ampliar a produtividade. Exatamente. Quem foi que estava enganando o povo aqui na Arapiraca vendendo mesa para um show de Fernando Mendes? Mas ele vem. Rapaz, eu sei que o cara que vendeu as mesas correu. Até hoje o povo está traindo ele. E como é que vai ficar? Eu vou procurar saber quem foi. Foi aqui na Arapiraca. Rapaz, eu sei quem lhe diz rapidinho. Um cara que é atualizado. Quem é? Walter. O Walter? Se você chamar ele, ele sabe de tudo. O Walter sabe de tudo. Ele tem, ele é assim com a mãe de Iná, ó. Antes de acontecer, ele sabe, ó. É, o Walter vai dizer quem é. Esse Walter tem a cara assim de sonzinho, mas é um raparigueiro. Está entendendo? Ele sabe de tudo, de cabaré aqui da Arapiraca, o Walter. Por isso que a TV contratou ele para ser repórter. Porque qualquer coisa, qualquer faisquinha, ô Walter, vai ali, ó. Foi esse assunto, ele disse, eu sei, eu entendo, eu conheço. Aí vai lá, está entendendo? O bicho, o bicho é bem informado. É muito participativo, é muito experiente o Walter. Inclusive, eu quero mandar um abraço bem forte para ele, porque ele anda em dupla com aquele filho de Ucrã que trabalhava aqui, né? E me enganou. Ele era assistente de palco, o cinegrafista. O Miag. O Miag. Ele fazia, está entendendo? Andava todo vestido. O Pinheiro. Hein? O Pinheiro é assim, enfeitava de viado, de véio, de véia e tal. De vez em quando chegava por aqui. Ai! Aí, por causa de 10 reais, deixou o programa. De repente, eu digo, cadê o Miag? Não, foi fazer câmera, câmera-man. Eu digo, não, esse filho de Ucrã que está vivo, de para lá e para cá, fazendo raiva ao Elton. Então, meu Deus, chamando o Elton, como é o apelido que ele botou no Elton? No Elton. Rapaz, eu esqueci. Gasparzinho. O Fantasminha Camarada. Fantasminha Camarada. Forte e concorrente do Alfredo Gaspar, né, Alves? É. Não, mas aí as tendências são diferentes. São, são. O motivo é outro, né? É. Dizem que o Elton é invisível. Que transcede as paredes. Olha, do nada, assim, ele atravessa. Eita, meu Deus, esses caras brincam com o nosso diretor. Não pode, não, pai. Tem que respeitar a hierarquia. Tem que levar lá para o lado, Elton, viu? O pau cata, meu Deus. Tem, tem que quebrar o pau aí nas costas desse filho cranco que gosta exatamente de estar zoando contigo. Homem, pelo amor de Deus. Olha a hora certinha. São 10h31 agora aqui no programa. E atenção, já falei das pessoas e também do que está sendo homenageado hoje. É dia 11 de janeiro do ano de 2024. Tem também os amigos que estão aniversariando, os amigos, as amigas. Estão fazendo idade nova neste dia. Que Deus abençoe a todos com muitas bençãos. Pois é. E o maestro, o maestro Gaspazinho. Já botaram até o nome do maestro de Gaspazinho. Já estão invejando o Elton. Estão tirando a patente do rapaz para botar no maestro. Pois é, é. O maestro Gaspazinho é quem vai ministrar agora exatamente a banda derrubada executando o Parabéns para você. Vamos lá. Atenção. Rapaz, deixa o descolhambação. Deixa o descolhambação. Isso aí é outra história. Isso aí é depois de obrar. E lá o toba aí vai exatamente. Para não dormir com a bunda suja. Vamos cantar. E aí ...quem teve muitas esposas, né? Como é? Davi só teve, Davi, né? Que é o pai do Salomão, só teve 19 esposas e 10 concubinas. Aí Davi morreu, aí Salomão teve 700... Concubinas que você fala é rapariga, é? É amante, né? É, tá. Sim, diga, vá. Concubinas, concubinas. Conheço o rapariga que é da atualidade. Salomão teve um harem que incluiu 700 esposas. Quem? Salomão, filho do Davi. Maior corno que deu naquela época. E 300 concubinas. Ele, inclusive, Alves, ele herdou algumas esposas do pai, junto com o reinado. Foi, foi. E concubinas ficaram para ele. Pronto. Aí, veja bem, aquela história de corno começou aí. Nessa época. Nessa época. Nessa época. Nessa época. Nessa época. Aí diz aqui que suas esposas incluíam a filha de faraó e mulheres de origem moabita, domitas, sidônia e tita. Essas uniões, diz aqui, que eram frequentemente vistas como alianças políticas, devido à expansão do reino dele. Olha. Aí ele fazia essas alianças para ganhar confiança. O pecado começou a predominar aí. O cara, para fazer, aqui, graças a Deus, que a gente não vê essas coisas. O cara diz, olha, me dê sua filha que eu deixo você entrar aqui como secretário, ou como candidato a prefeito, ou como candidato a governador. Deixa eu pegar a sua, moleque, e você vai ser arrumado aqui na minha administração. Na boa, não é, Alves? Você já pensou se isso existisse hoje ainda? Sim. É muito complicadíssimo. Como é o nome do homem aí? É Salomão. Salomão. E era um homem de Deus, não era? Era sim. Salomão, não é? É. Aí o Salomão traga o pai e foi, velho? Não, o pai morreu, aí ele herdou o reino e as esposas. Sim, mas o Davi tinha outro filho, se eu não me engano, era muito rebelde, inclusive, o Davi, parece que brigava com o Salomão. Não era um negócio assim. Era esse, estuprou a própria irmã e acabou sendo exterminado, foi executado. Quem foi? Não tem outro que, inclusive, foi rei. Brigou até com o Davi. Brigou até com o Davi. É que eu não estou lembrando, o meu HD é complicado demais. Está entendendo? Ele brigou com o Davi, não foi o Golias? Não, rapaz. Ali foi quando o Golias era pirri totinho. Era, era, tomava conta de bode, de cabra, de... Não, não foi... Ah, agora eu entendi. Foi, eita, vai estar aqui na minha cabeça. Daniel? Daniel não. Teve um cabra. Hein? Teve um cabra. Teve um cabra. Não, foi não, foi outro. Foi outro. Que brigou com o Davi. Teve, olha, diz aqui que Amon, que era filho de Ainoã. Sei. A Jezreelita, o primogênito de Davi. Dizem que foi ele aqui. Dizem que Abissalão matou depois que ele estuprou sua irmã. Pronto, foi Abissalão. O Abissalão vingou a irmã, não é? Ne, 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 o Abissalão... Filho de Davi. Filho de Davi. E é um dos mais violentos, não é, Abissalão? Exatamente. Pois é. Olha, deixa esses negócios para lá. Comeiram, comeram, mataram, mataram e vamos seguindo por aqui. Eu só sei que Davi olhou assim no outro prédio. Tinha uma mulher tomando banho. Foi, Alves. Hein? Você está por dentro, viu, da Bíblia. Estou, sim. Ele se declarou novo rei, olha. Contra o pai. Quem? Abissalão. Eu sei, rapaz. Eu acho que tu recebia muito jornal de lá, né? Não, não. Eu leio e tem a minha mulher que a gente vai disputando, vai conversando, vai treinando. Isso, Davi disse que não era para ele matar o irmão. E ele desobedeceu e depois se declarou rei. Foi. Ele foi contra Davi, o Abissalão. Inclusive queria até matá-lo. Foi, foi. Meu amigo, olha. Por que ele não acredita? Os pecados vêm de lá dessa época, não é de agora, não. Está entendendo como é que é a história? Alves Malafaia. Não, não, não. Malafaia é um e Alves Corrêa é outro. Não, não, não. Por favor. Não, mas você está por dentro, Alves. Não, não. Eu estou mesmo porque eu procuro estar por dentro das coisas de Deus, rapaz. Está entendendo? Eu posso ser pecador. Eu posso... Eu procuro entender das coisas para ver se eu endireito mais um pouquinho, que eu estou perdido. Você também não deixa de andar com o Osvaldo. Deixa de andar com o Osvaldo, rapaz. Como é que você vai se ajeitar? Não, eu pensei que com o Osvaldo eu ia me endireitar, com o Osvaldo, com o José. Mas, homem, com o Caldemão, homem. Esses homens me botaram em umas histórias que eu vou dizer uma coisa. Claro que eu me botou aqui, né? Nesse antro de coisa aí. Está entendendo? Pois é. Sim. Mangue, viu? Corno. Mangue. Fiz de rapariga. Olha. Vamos embora. Vamos embora com o programa. Tem muita coisa hoje aqui. E vocês tudo com o Goga, rapaz. Brincando. Bota, pató. Bora, pató. Bote para arrombar. Atenção. Olha. Já descobriram quem foi que estava vendendo as mesas do Fernando Mendes, não teve o show, enganou o povo aqui da Napiraca? Não sei. O Osvaldo é do mundo da música. Ele deve saber. O Osvaldo sabe. Sabe, sabe. Sabe. Osvaldo, você está por dentro? Não sei. Olha, é por isso, está vendo? Eu acho até bem empregado. Compraram porque quiseram. Não é para assistir o meu show? E que não é esse dinheiro todo. Aí você ia ouvir, por exemplo, sucessos memoráveis como Deixe a cobra entrar nesse buraco, minha filha Que é vergonha, que é vergonha A cobra no buraco entrar Na buraco da cobra, na cumbuca Ela botou a cabeça Já começou a se fiar Se você catucar ela, menina Ela pode te picar Ela tem ferrando o rabo, uma filha A picadura é de lascar Ela tem ferrando o rabo, menina A picadura é de lascar Bicho bom danado Bicho bom danado É sexta, abdomingo e dia de feriado Bicho bom danado Bicho bom danado É sexta, abdomingo e dia de feriado E a mãe dela, o pai dela Eita, agora esqueci Eita, agora Mas no catuque não A sequência é assim Mas no catuque não Nesse bicho fedorento Eu não catuque não Nesse bicho fedorento Eu não catuque não Nesse bicho fedorento Eu não catuque não Nesse bicho fedorento Mas a tia é também Não atrapalha não, rapaz Qual é a coisa? É porque eu não sei tocar E ao mesmo tempo Eu não tenho esse, sabe? Vai mangar da sua mãe Filho de rapariga Tome Mandando tu comer abóbora É, vai comer abóbora Mande o Lula Que tá oferecendo abóbora Pra todo mundo aí Sim São 10h40 No jornal No jornal Tribuna Independente Tem aqui, ó Desta quinta-feira Moradores denunciam Que Braskem E está demolindo prédios Sem pagar Sem indenização Eita Isso vai dar um problema Da pé Petroquímica Notifica donos de imóveis Em pelo menos 20 edifícios Do tipo caixão Localizados Em áreas de risco No bairro Do Pinheiro Coruripe Vereadores São caixados Pelo TSE Por fraude A cota de gênero Como aconteceu Lá em Porto Real Do colégio E Traipu E Traipu também Foi os novos Assumir os novos vereadores E em Porto Real Do colégio também Foi Né? Pois é E em outras cidades Aqui do estado Viu Alves Também do Brasil Viu? Começou pela Bahia Agora é o seguinte Começou na Bahia Quase que Esse resultado Saia depois De um mandato Pois é Mas os meninos Os substitutos Os vereadores Suplentes Ainda vão sentir O gostinho De mais ou menos Um ano Pelo menos Dá pra fazer campanha Dá pra fazer campanha Pois é Eita Rapaz Passaram-se Quase quatro anos Pra se resolver Esse probleminha Deveria ter um prazo Máximo Não era Alves Depois da entrada E a justiça Deveria entrar Sabe? Pra o cara Nem assumir Devia ser muito Tipo um autopiloto Automático Né? É Aí o cara Assume Né? Participando assim Desses negócios aí Como a justiça Diz Que o pessoal É É É É Como é Deixa eu ver aqui Cota de gênero O número de mulheres É aquela história De colocar Candidatas laranjas De acordo com Não Não é pra Não Não é pra Não é pra Colocar candidata laranja Não Quem colocou Quem é que foi diagnosticado Aí pela justiça Foi colocado Sim Mas as candidatas Eram para participar Do evento Exatamente Tem que ter uma cota De 30% Né? Pra mulheres Aí as mulheres Entravam Ela não tinha Não tinha um Nem o dela Nem o voto dela Ela tinha Mas Aí a justiça analisa A movimentação financeira Os gastos de campanha Esculhambação da porra O engajamento das candidatas Entendeu Alves? Tudo isso É sim Agora isso durar 3 anos Meu bichinho É aquela história também De um gestor Ser afastado Por um acusado De um crime E depois ser inocentado Mas já tá fora do mandato Também É Tinha que ser isso resolvido Assim dentro de De 48 horas Ou no máximo Uma semana E acabou-se Isso Exatamente Aí a justiça se concentrava E caía Fazia um mutirão É um mutirão E acabou-se Quem lascou Lascou Agora ficar 3 anos O mandato todinho Olha Tem quem aguente? Não tem não Não tem quem aguente não Tem quem aguente não Isso aqui Esse negócio Dessa justiça da gente É É É É Comédia Comédia Porque Resolveu o problema Botou os caras pra fora Um ano Um ano Aí a suprência vai assumir Não dá nem pra fazer cocô Lá dentro do sanitário Da câmara Vou cagar Vou cagar Vou cagar Não tem nem esse tempo Só se comer comida gordurosa Pra dar uma cagandeira Inventada E fazer cocô Lá dentro Ô Alves É E você viu Um vídeo Que tá viralizando Nas redes sociais Sim É De um Um cara Que tava lá Acusado De algum tipo de crime Né Se foi pra audiência De custódia Algum crime Ele cometeu Aí chegando lá O Mala Ficou com frio Olha Esse tremendo de frio Aí a juiz Como é que o senhor está Está com frio Pega um cafezinho Pro senhor Fulano de tal Arranja um casaco Pra ele aí Por favor Desligue o ar Arranjaram Aí teve um cara lá Não sei se é advogado Disse Não vou dar meu paletó A ele Vestiu o paletó No preso Olha Menino Pense na polêmica Que está aí Nas redes sociais Aí Com relação A esse tratamento Pra um cara Que cometeu um crime É Mas não pode maltratar não A lei diz Ainda bem Não pode bajular não Tem que tratar Da melhor maneira possível Ele pode ser Um Pior criminoso Que se apresentar É Mas nem sempre é assim Tem chefe de guarnição Que tem medo Do juiz Na audiência de custódia Depende do juiz É Não Primeiro ele pergunta Ele tem que ir também Oh meu filho Me diga uma coisa Oh Lhe trataram bem Meu filho A polícia lhe tratou bem Se ele disser Que um policial Daquele ali Olhou feio pra ele Ave Maria É uma confusão Tal 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 Não sei se você viu Aí o cara Chegou Se virou pro policial Que vinha atrás dele Pra correr Pra pegar Se o policial Quisesse Tinha tirado Nas canelas Na bunda Tal Não Aí o cara Se virou Tem 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 Matou o policial Pois é Porque o policial Não quis Não quis matar ele Com medo Ali ele pensou Eu mato Vou preso Perco a farda Vou pra um presídio Depois tá aqui Eu guardei aqui Viu Alves Olha o que é que passa Na cabeça do policial Se eu matar Eu sou um cidadão de bem Tenho minha família Pra cuidar Eu vou Vou preso Perco o emprego Vou pro presídio Na primeira rebelião Que tiver Vão descobrir Que eu sou Ex-policial E vão me matar É Aí morreu Do mesmo jeito Morreu Se for lá Pra cadeia Olha quem tá ali É fulano Que pegava nós Pra botar na cadeia É meu amigo Vamos pegá-lo Aí não dura Uma semana não Rapaz eu vi um preso Xingando o juiz Na audiência E o juiz Não retrucou Ficou caladinho É complicado a situação Com medo Com medo É Brasil Se o juiz Não for Pro lado da bandidagem Também Porque olha assim Tem lugares aí Pelo meio do mundo Que o juiz Olha assim É Pera aí Viu Não passa Um pai de família Um pai de família O cara tava com frio E vai matar o cara Mas ele sabe Que quando ele vai preso Quando ele vai cometer O crime que ele sai Ele sabe Que ele poderá ficar Numa solitária Com três horas De banho de sol Apenas E trancada ali O resto Quantas horas 21 horas Por dia Num calor Sofrendo Mas se tiver Que ir pra Pra solitária Mas enquanto não vai Tem que ser tratado bem Tem pai de família Que leva esculacho Eu não tomei não Meu hoje Alves Tem juiz Que dá esculacho Em pai de família Viu Não todos Mas tem alguns que dão Esculacho Em pai de família Meu filho Homem Homem E não se aspe não Não se aspe não Pois é Vamos deixar pra lá Esse negócio Vamos deixar pra lá Quem pode Pode Quem Não pode Se Sacode É Pronto Sim tem essa aqui Ponte Penedo Neópolis Renan Filho Assina a ordem De serviço No sábado Depois de amanhã Ele vai pra Penedo Assina uma página E pula pra Neópolis Pra assinar outra página Tá entendendo? Do documento lá Então Pois é A conexão rodoviária É sonho antigo Dos moradores Pois Hoje A travessia Entre as cidades Só é possível Por meio de balsas Pois muito bom Jornal Tribuna Independente E eu Já mandei pra você Que é telespectador Da gente As manchetes dele Ó ele Ó ele Ó ele O gaspazinho Ele entrou Que nem Ninguém viu Nem ele abriu a porta Não foi? É O bicho Tá numa Numa Atenção da porra Tá entendendo? Hein? Vai o que? Sei Eita Deixa eu ver Peraí Quanto é o refrigerante Daquilo? Tem que pagar o que der Primeiro Hein? Seis quanto? O que? Um litro e meio Pronto Um litro e meio Pra esse filho O campo Tá Tomando aqui Com as coisas Que vem da Croaçaria da Dresa Que aquele suco Tá muito fraco demais Aquele suco É suco de pedra De polpa Estão fazendo armada Alivia de nada Estão fazendo armada É dividindo a tela Estão dividindo a tela Tá entendendo Como é que é a história? E é o que? É um debate É não É porque você Você Quando a gente Tá conversando Aí você Tira eu E bota você Bota você E tira eu Aí fica um negócio Mas o apresentador É você rapaz Hein? Mas o apresentador É você Eu não posso Ficar aqui não Pode Ficar com a cara De rapariga Só olhando pra ele É você falando E eu aqui Olhando pra você Mas aí Só pode Ele só pode Ser acionado Viu? Assim Quando eu for participar Quando você participar Porque quando você Não tá falando Nada Não tá envolvido Na conversa Você fica com a cara De cuzão É Tá entendendo Mandaram fazer isso Pra empalhar No whatsapp É Mandaram fazer isso É Ednaldo Mas olha o que eu mandei No whatsapp Porque você Você olha muito O whatsapp Olha eu tô ligado Você em vez de se ligar Uma vez eu fiz uma pergunta Mesmo a tu Foi Foi Aí eu disse Sim o Roberto Carlos Você disse quem? John Lennon Sim Ô Alves Mas é porque eu fico antenado aqui No que tá circulando né Tipo Como aquele caso No computador né No computador Aqui também O vídeo eu baixo por aqui É sim É vídeo eu baixo por aqui Ele é também Tem o meu pessoal lá Do departamento de jornalismo Que inclusive eu vou mandar gravar Pra vocês verem Pra botar aqui também Pra vocês botarem aqui É muita gente Trabalhando aqui Todo vídeo do whatsapp Eu só consigo baixar por aqui Do departamento de jornalismo Que eu falei Cabelo de rola doido Não é tu não Tá entendendo? Nem o José É o pessoal do jornalismo É o pessoal da Como é o nome? Do Master Do Master Sim A gente baixa por aqui Já envia direto Pra o grupo do programa O Oswaldo já baixa É verdade É verdade Informa documento Como ele já tá lá Com o vídeo da juíza E do rapaz lá Com o paletó do advogado Certo Pois não Minha amiga Meu amigo Vamos deixar de loa Vamos continuar com o programazinho derrubado Que aqui é um programa sério Ah, por falar nisso Eu recebi uma reclamação De quando eu me levanto aqui Aí o pessoal corta a minha cabeça Eu saio que nem um velho Babatando aqui pela mesa E tal Aí o pessoal tava me dando uma orientação De quando eu for me levantar O pessoal botar outra coisa Mas eu quero dizer pra essa pessoa Que é muito de televisão Que entende muito de televisão Que se eu quisesse ir pra Globo Eu já teria ido Entendeu? Eu quero fazer aqui Porque é o natural É o que acontece Dentro de um estudo de televisão São essas coisas Naturais É o dia a dia da gente aqui Eu quero fazer o meu programa assim Desse jeito Oi Eu soube que você foi convidado Pra participar do BBB Mas você não foi não, né? Não Ali é do BBB Não dá pra mim, não Ali Porque se eu for pra lá, bicho Ali é uma tentação Aí eu vou pegar tudinho Inclusive até os gays que estiverem lá Tá entendendo? É tentação Aí eu não vou Eu tô querendo me redimir Eu tô querendo encontrar o meu caminho de paz O meu caminho de fé Tá entendendo como é que é a história? Eu quero sair dessa bandidagem Dessa bandoleirice Né? De raparigagem De coisa e tal Eu quero Eu quero ser um homem assim Como o O Elton Não Ele se redimiu Não Eu quero ser um homem assim Como o Davi Só tinha dez amantes, não era? Davi Mas também ele fez a merda Deixou de pensar Botou o oi na mulher dos outros Que era um policial Era um guerreiro Inclusive ele mandou matar Mandou o cara ir pra frente Pro front Pro front da guerra Pra morrer logo Pra ele ficar com a mulher Morreu 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 E aí ele pegou a mulher E botou pra dentro de casa E antes E antes disso Emprenhou a mulher Davi Emprenhou a mulher E a mulher ficou doida Como é que eu vou dizer E agora Como é que eu vou dizer a fulano Como é o nome do marido dela? Vem aí Não sei se é o Arias Mas eu vou olhar Como é que eu vou dizer ao meu marido Que ele me engravidou lá na guerra? O pau canta, derrota Aí o Davi disse Oxi Vou pensar Vou pensar Aí deu férias Olha Deu férias Mandou buscar o cara Tirou lá da guerra Trouxe o cara pra cá Deixou o cara passar mais ou menos O Arias Hein? O Arias O Arias O Arias Aí pra esconder a gravidez da mulher Foi O que é que eles estão fazendo lá? Estão brincando com a tela É, então Estão me escondendo Fazendo média aqui Tá entendendo como é que é Assim Aí o Arias, corno Né? Coitado do Arias Né? Defendendo Né? Defendendo exatamente Olha eu Pois é Defendendo As leis Que Golias O Golias não Davi Que Davi Estava projetando Defendendo na guerra Pá, pá, pá Porque o Golias Depois que ficou Com aquele nome O Golias não O menino O Davi Pegou o nome Ele ficava em casa E mandava os caras morrerem Sabe? Como esses donos de guerra agora Né? Manda os soldados Aqueles que já estão Aposentados Aí pega tudinho Bota tudo no bolo E manda morrer E eles ficam na mesa Tomando cerveja Tomando Um drinkzinho Whisky Tomando vinho E os caras se acabando E matando os inocentes Matando crianças E ele vai numa mesa Comendo do bom e do melhor Exatamente Bem assim o Davi Bate-seba Bate-seba, né? O nome dela O nome foi Aí o Davi pegou a Bate-seba Balintecebose Tá entendendo? Aí Bate-seba Emprenhou Ela disse E agora? Davi E agora? Como é que eu vou dizer Que embutei? Se o homem Tá na guerra Como é que ele vai Me emprenhar De lá pra cá? Jogou uma lança Foi Que nessa época Não tinha o celular Também Não tinha celular Que agora Hoje o pessoal Tá emprenhando Através do celular Entendeu? Como é que é a história Mas naquela época Não tinha Aí o Davi disse Chama o homem pra cá Chamou o general dele Disse Oi Traga fulano Como é o nome dele? Uruba Urias 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 e coloca Traga Urias Aí Urias Mas em plena guerra Eu vou ter que sair Eu sou um dos experientes Daqui Da turma Então eu não posso sair Vai morrer gente Não Venha Você tem direito Você foi contemplado Com alguns dias De descanso Aí o bichinho foi Quando chegou lá A barriga Da Como é? Bate-seba Bate-seba Aí o cara Pensa que era Dando uma pisa no seba Bate-seba Bate-seba Foi E arrochava com ele Todo dia Dizendo Eu estou com uma Saudade infeliz De você Eu estou com saudade Aí o bichinho Tome-lhe 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 Tome amor Tome amor Para lá Era amor Para mais de mil Aí depois Que o caba Foi-se embora Para a guerra De novo Depois da férias Aí mandaram Uma mensagem Para ele Olha Bate-seba Estou mentindo E disse E disse que ele Ia ser castigado Foi Usou aquela questão De quem tinha Muitas ovelhas E tomou a única De um lavrador É Aí que esse homem Eu tenho que matá-lo Ele disse Esse homem é você Foi Ele O cara Deu um exemplo E perguntou A opinião dele Foi Foi E você O que você acha O cara pegar A única ovelhinha Que ele tinha Aí o cara pegou Tal Você faria o que Com esse homem Matava Não foi Foi Dava fim Davi disse Mas desde Desde que ele Estava falando Do cara Que estava na guerra E perdeu A bate-seba Que era A única mulher Que ele tinha E Davi Tem um bocado Né Mas pegou A bate-seba Só porque Viu a bunda dela Pela janela Mas menino Deus deu-lhe Um castigo Tão grande No mundo Que esse cara Só vivia chorando De joelho Rezando Passando fome Né Como é quando Jejuando Jejuando Tá entendendo Ficou doente Não queria falar Com ninguém Foi ou não foi Foi É porque Ela tomava banho Né Lá nos jardins Do palácio Lá no entorno Tomava banho Pelada Né Próximo da janela Do rei Né Aí o homem Já sabe como é Né Predador Não eu não Aí se sentiu atraído E tal Mas Davi Quando as mulheres Estão tomando banho Em lugar apropriado Que eu Eu nem vejo Eu saio assim E é Tapa os olhos Eu tapa os olhos Pra não ver Aí Davi pecou Né Davi Ele era um homem Segundo o coração de Deus Mas ele pecou Só que ele se arrependia Sim Eu também me arrependo Das médias que eu fiz Ele teve a chance De se arrepender Né E cometeu um homicídio E uma Uma traição Né Com Se prostituiu Com a mulher do cara Lá do Urias Pois é Meu amigo A história Já vem Capengando Desde lá Aliás Desde Adão Desde Adão O pecado Vem desde lá É ou não é Isso É Caim matou irmão Né E tem E tenho Muitas experiências Aqui De matando irmão Pai mata Fio Fio mata pai E até hoje Está acontecendo isso Infelizmente E o que eu acho Eu vou Vendo essas coisas Esses episódios E Deus E Deus dá Todas as oportunidades E nós Aqui Usamos as oportunidades Que Deus Nos dá Né Os milagres Que Deus Nos presenteia E a gente Não está nem aí Na hora Diz Graças a Deus Meu Deus E depois Faz a mesma merda Estou mentindo Estou mentindo Bem assim Foi o pessoal Quando saiu do Egito Todo mundo Clamava O Filho de Deus Está vindo aí O rei dos reis Aí O Deus Da gente Manda Que Moisés Pensavam até Que Moisés Era O Como é que Eles chamavam É Que estava vindo O Cristo Não O Filho de Deus Que estava vindo O Messias O Messias Pensavam até Que o Moisés Era o Messias Foi Né Pois bem Aí Moisés Veio Deus Determinou Para ele Que Ele Era o cara Que ia Guiar O povo De Deus Para a terra Prometida Moisés Lutou Para caramba O faraó Cabarruindo O cranco Mas Moisés Está Deus E aí Deus E aí Tome Deus Tome Deus E Deus Botando para quebrar Lá dentro Do reinado De faraó Até que faraó Abriu As butinas Aí Autorizou Moisés Que era irmão De criação dele Do faraó Filho do veião Que morreu E o faraó Gostava muito dele O que morreu O filho Era neto dele O Moisés Aí eu sei Meu irmão Que Moisés Saiu arrastando Desse povo Era para passar Quarenta dias E o povo Sempre Blasfemando E rodando No mesmo canto Né Deus dava comida Deus dava água Deus dava É É É É Um sol ameno Para não fazer Muita quintura E o pessoal Ah Tiraram nós De lá Pelo menos De lá Nós comia Para matar Nós de fome Aqui O povo Até hoje É assim Estou mentindo É ingrato É ingratidão Estou mentindo Tá não E a ingratidão É um atraso Na vida De qualquer ser humano Pois é Tem gente que diz Alves Correa Conversa muito A bosta Mas não é bosta Não A ingratidão E outra Eu também Não sou pastor E não sou padre Eu sou um pecador Pesado Mas eu estou Me aprimorando Nos ensinamentos De Deus Para ver se eu endireito Um pouco Pelo amor de Deus O exemplo A gente vê no dia a dia Às vezes você Você deve ter algum exemplo Eu também tenho Todo mundo tem Você faz às vezes Até o impossível Por alguém E na primeira oportunidade Que essa pessoa Que foi beneficiada Por você tem Ela puxa o seu tapete Para ver a sua queda Pois é Mas eu já estou sendo castigado Eu acho que eu não vou receber Mais castigo desse não Eu estou sendo castigado Eu andei com tanta mulher No mundo Que fui esmerizado E o pênis Tem que botar Uma Para falar em pênis Tem uma história Aqui do pênis Eu estou falando É Dar uma prótese Não tem mais jeito Tem que ser prótese mesmo Viu E é Tem mais jeito Quer ver Quero não Quer não O Hélito é quem Entende desse negócio Pois é Vamos embora Com o programa Eita A gente conversa tanto São 11 horas e 6 minutos Olha Já Já E nada de gordinho Não é Elvis Não O gordinho não chegou não Estão brincando com ele Sabe que isso é muito entrega É Muito entrega Vou fazer que nem o Hélito Vou botar moral Que nem o Hélito O Hélito Prefeitos alagoanos Fazem fila Para conversar Com Arthur Lira Na Barra de São Miguel Olha Eita Mas isso aí é verdade É E as eleições Estão pintando aí Nos bastidores Você tem essa Informação aí? Não Essa informação Não Pois eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Menos de 24 horas após Se ausentar do ato Em defesa da democracia E em lembrança Ao primeiro ano De 8 de janeiro De 2023 O presidente da Câmara Arthur Lira Do PP Recebeu uma verdadeira Peregrinação De prefeitos E lideranças Políticas Alagoanas Em sua residência Na Barra de São Miguel Litoral Sul Alagoano Em imagens Divulgadas Nas redes sociais Dos prefeitos Ao menos Cinco deles Foram recebidos Pelo deputado Peu Pereira Do PP Lá de Teotônio Vilela JHC De Maceió Do PL Renato Filho MDB Do Pilar Rosiana Beltrão MDB De Feliz Deserto E Jorge Clemente Do MDB De São Miguel Dos Campos Além deles Lira Recebeu também A pré-candidata Em Campo Alegre Pauline Pereira O ex-prefeito O ex-prefeito De Junqueiro Raimundo Tavares E o ex-vereador De São Miguel Dos Campos Jó Clemente Em todos Esses municípios Arthur Lira Pretende manter Influência Política Ajudando Os prefeitos Que vão Para a reeleição Ou elegendo Os seus sucessores Junqueiro Junqueiro É a exceção Destes casos Pois lá A gestão Está nas mãos Da oposição E Raimundo Tavares Pretende Emplacar Sua filha Morgana Como O nome A enfrentar O atual Prefeito Leandro Silva MDB Mas o Joãozinho Também está se Aspando Está querendo voar Também O Joãozinho Diz que o povo Do Junqueiro Está querendo ele lá E A conversa É de que O candidato A prefeito De Junqueiro Vai ser ele Não é a Morgana Não Hein? Quem também Esteve no local Em boas condições De saúde Foi o prefeito Da Barra E pai De Arthur Benedito De Lira O dançador De forró Nos bastidores Ventilava-se Que a condição Precária De Bil Seria O motivo Da falta De Lira Nos atos De Brasília Porém O ex-senador Estava normalmente Conversando Com Os Presentes Vai dar muito O que falar Viu? Essas histórias De política Aí Esse ano Tem até um Do MDB Era Alves Lá? Tem sim O MDB É o partido Do rival Do Lira Né? Do Renan Ou dos rivais Né? Tem sim Deixa eu ver aqui Renato Filho Será que É do Pilar Será que Renan e Lira Vão fazer Rosiana Beltrão Do MDB De Feliz Deserto E Jorge Clemente Do MDB De São Tem um monte Mas o Arthur Lira Pôde que se quebre Eles que tem costa larga Que se aguenta Exatamente Eita Meu Deus do céu Prefeito Luciano Barbosa Dá posse a conselheiros E destaca A rede De proteção A crianças E adolescentes Na Arapiraca Isso aí foi Exatamente Isso aqui Aconteceu Foi ontem Foi ontem Ou ontem É ontem Foi ontem Não Os dez Novos conselheiros Tutelares Eleitos para o Quadriênio Tal 2024 2028 Tomaram posse Na manhã Desta quarta-feira Dia 10 Em Arapiraca Foi ontem Chesf aumenta A vazão Do Rio São Francisco Para garantir Procissões Fluviais Em Penedo E Propriar Mulher É morta A tiros Durante assalto Na Arapiraca Agora Aqui Foi que eu fiquei Invocado É uma Estupidez Né É uma Violência Horrível O cara O motoqueiro Que era marido Da mulher Conseguiu Desviar Da bandidagem Que estava Sabe Mandou Mandou parar Ele não parou Conseguiu E os caras Atiraram Nas costas Da mulher Que estava No bagageiro Cinco Vezes Quando for o preso Que chega lá Ganhou um paletó Para não ficar com frio É Entendeu Atirou cinco vezes É covardia Né Alves Se fosse um tiro Né Disseram Não Foi porque Eu Foi assim Sem querer Que não fosse nenhum Né Sim Mas eu estou dizendo Para a defesa Do cara Mas como é que ele vai Se defender De cinco tiros Nas costas De uma mulher Pois é Meu amigo Lamentável Uma trabalhadora Voltando do serviço Com o esposo Está vendo como está A criminalidade Isso foi o cara Com raivinha Porque o rapaz O motoqueiro Conseguiu Se esquivar Inclusive Eu fiz uma enquete Sobre segurança pública Que era a Piraca Em Alagoas Perguntando se o pessoal Se sentia seguro Em Arapiraca Em Alagoas E 92% Das pessoas Responderam Que não Que estão com medo Da violência Por conta dessas coisas Aí né Não é não Não é por causa Dessas coisas não É porque não tem lei Ali em Massaranduba A lei que Olha a lei Só beneficia E a bandidagem Está trabalhando Em cima disso Pois é Ali em Massaranduba Há uns anos Foi morto A tiros também Num assalto Para tomarem a moto dele Um escrivão A doc Da polícia civil O camarada Tinha sido escrivão Nomeado né E ele em mão De três policiais civis O rapaz ia para casa Era músico Inclusive Júnior Tu conheceu o Júnior Morava lá na região Da Massaranduba E ele morreu Por um disparo Lá numa tentativa De assalto também Naquela região Da Massaranduba Lamentavelmente né É complicado É triste Se esse povo Lá de Brasília Não mudar essas leis Não Realizarem Um projeto Que nos mostre Algumas ações De leis novas Que realmente Pegue o cara E bode Comprovadamente Foi Matou Matou Vai para a cadeia E não sai mais não E presídio Tem que ser no estilo Daquele presídio federal Três horas de banho De sol E solitária 21 horas por dia Num calor No inverno frio No verão Calou E ponto final Quando o camarada Sai para fazer um crime Ele está assumindo Toda a responsabilidade Que vier para cima dele Inclusive se algum cidadão Reagir né Algum cidadão armado Reagir também Que de vez em quando Há uma reação De alguém armado Sim Aí a pessoa Que ligou para mim Dizendo que eu devia Quando for me levantar Eu pareço um velho Eu não pareço velho não Eu sou velho Parecer é uma coisa né Alves É parecer é uma coisa E ser é outra Eu tenho 66 anos Vou fazer 66 anos É Quer que eu me levante assim Ah não Dançando valsa Dançando valsa Dançando forró Não Eu me levanto Porque eu estou sentado Num banco E para a gente Se levantar Num bancozinho Um cabavé Que nem eu né Tem que se levantar assim Repare bem E de vez em quando Corta a cabeça Mas quando eu aviso Vou me levantando O pessoal E a pessoa Estava botando quente No 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 Cameramê O Cameramê Mas olha Eu quero dizer para essa pessoa Que tudo aqui Foi estudado E tem que ser assim Foi É ordem minha Aqui não tem mimimi não De dizer Não Não mostre eu assim não Não mostre eu Assim não Está entendendo Como é que é a história Tem que mostrar Do jeito que eu sou Porque depois que eu sair daqui Eu vou para a rua O pessoal vai me ver Aí diz Olha o alvo escorrer Bota É É É É A postura De um cara novo Quando chega na rua Está assim desse jeito Capengando Aí eu prefiro Capengar logo daqui É mostrar a realidade Pois é Aí repare O pessoal reclama Que eu estou Levantando aqui Assim Olha Ai meu Deus do céu Ajeitando a camisa Que não pode Eu não estou ouvindo não Cortando assim É por isso que o Silvio Santos Fica logo em pé Não senta de jeito nenhum Não Aqui eu mostro O que realmente Está acontecendo É É assim A televisão aqui Que o Alves Corrêa faz É desse jeito É derrubado O nome do programa Eu vou sair aqui Para você ver Está aqui Alves Corrêa Está vendo aí Aqui Exatamente O derrubado na TV Se eu for aparecer Como Silvio Santos Como Faustão Como o Gugu Que Deus o tenha É Aí Eu não sou O Alves Corrêa Eu vou ser o Gugu Faustão Silvio Santos Exatamente Como é o nome do outro Aquele que faz Luciano Huck Luciano Huck Tem aquele outro Que vem quando dá uma Marcos Mion Rodrigo Faro É Rodrigo Faro Oi Oi Por favor Eu 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 não tenho Quem solta a rodeira Mas eu Eu não tenho Idade mais Para isso De estar Chegando junto Do pessoal Pode crer Não Não Sai Nem Você já tomou café hoje Eu já tomei café hoje Café com leite Eita meu tatinho Então Viu Olha A gente tem que assumir A nossa identidade De 66 anos Eu vou fazer agora Se Deus me permitir Ainda estou Né Tentando chegar lá Me levantando Como vocês estão vendo Aqui da mesa Capengando Mas eu estou aqui Eu estou vivo Eu estou É É Em cima Da linha Que Deus está Me dando Para Viver Glória a Deus Aleluia Eu quero agradecer A Deus Por ele me dar Essa oportunidade De eu estar aqui Capengando Levantando Desse jeito E fazendo O meu programa Assim Né Faço um programa 5 horas da manhã Me levanto 3 e meia da manhã Capengando Assim né Isso depois De ter feito amor A noite toda né Aí me levanto 3 e meia da manhã Meu Deus Pai Fiz mentira Vou obrar Vou obrar Tomo banho Troco de roupa Vou para rádios 15 para 5 que eu estou lá Fazendo o programa 7 horas eu estou fora Aí vou para casa Né Vou para casa Pego um cafezinho E venho para cá Faço o programazinho Derrubado Até o meio dia E depois eu vou para casa Né Almoço E desço para Penedo Eu só não estou indo A semana toda Porque o Neno Meu irmão Que Deus o tenha Faleceu E eu tenho que dar Expediente De uns dois dias Lá no escritório Esses dois dias São A terça E a quinta E o restante Da semana Eu estou lá E quando Chego em casa Tomo banho Janto E o garanhão Entra em ação Mesmo Capengando Eita Agora atenção Deixa eu dizer agora Tudo aqui Tudo aqui Tem A gente conversa Eu converso com o diretor de programação Diretor de televisão Né E a gente resolve O projeto Do jeito que eu sei fazer Foram na minha casa aqui As pessoas da televisão Os diretores E disseram Alves Corrêa Nós queremos você lá na televisão Digo Ah que porro faz lá Eu não sou de televisão Já gravei alguns comerciais Mas eu não sei como é que Aí o cara da televisão disse Olha Um dos diretores Máster A gente não quer você de televisão A gente quer você Do rádio O que você faz no rádio E vou completar 50 anos Que eu estou Militando no rádio E até hoje Mesmo assim Capengando Né Esse tempo todinho As pessoas ainda ouvem falar No Alves Corrêa Ainda ouvem o Alves Corrêa E aqui na televisão Vem o Alves Corrêa Entendeu como é que é a história Quando a emissora vai Como é que chama Que vai para Fazer externo Não Que vai Que liga na televisão Que pega em todo canto Como é Rapaziada Aí do Máster É a TV aberta Você vai para a televisão Canal 10 Aí tchufa Assim pela antena Já está vendo Não precisa você ir Por canais especiais Como é o nosso É difícil você Engagear Alguns telespectadores E o Alves Corrêa Com essa derrubação Toda Ainda Faz com que Pessoas Nos vejam Ao vivo Aí quando vai para a noite Aí vai aumentando Vai aumentando E 500 pessoas 400 300 e pouca Por dia Pense 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 Como eu fico feliz É um presente Que Deus me deu Já pensou Todos os dias 300 pessoas ali Vendo Curtindo você Vendo As suas As suas maluquices As suas mazelas O seu jeito de trabalhar Só numa rede social Né Alves Hein? Só numa rede social Sem falar no canal Sim No Facebook Tem programa só Que tem mais 5 mil visualizações Só no Youtube Pois é Outros tem que 600, 700, 500 Que fica lá Aí vai aumentando Mas a sua média Quando você termina É de 400 pessoas Eu não quero fazer aqui Edinaldo Igual aos outros Que fazem os grandes nomes De televisão Eu faço o que eu sei E o povo não está procurando Ninguém igual não mais Oi E lembrando que todos os servidores Todo o pessoal que assiste É orgânico Não é nada comprado É E aqui Como o diretor Da gente falou Todas as pessoas Que nos acompanham aqui São orgânicas Não são compradas Eu tenho no meu Instagram também Aquelas pessoas Que me acompanham No dia a dia São Deixa eu confirmar aqui Para dizer o número Correto O número total aqui 123 mil Já partindo por 124 Não são pessoas compradas Elas me acompanham Porque Algumas acham interessantes Outras Só para me dar Cotovelada Está entendendo como é De ver Uma porradazinha Mas isso é da gente Que vive Na televisão Vive no rádio Vive Nas redes sociais Nós somos Pessoas Do povo E de vez em quando Vem uma cacetada Você entendeu Como é que é a história Eita Pode Pode arreitar Pode arreitar É assim Antigamente Escondia Quando tinha o microfone Ruim Ficou folgado Está frouxo De tanto enfiar o plug Ficou fole Você entendeu Obrigado O diretor O diretor é foda Pois é Sim Sim meus amigos Pense como eu fico Numa felicidade De fazer o que eu gosto E como eu gosto Mostrando a barriga Mostrando do jeito Que eu me levanto Mostrando Às vezes assim Fazendo Careta Ao levantar Porque as pernas Estão doendo A circulação Está ruim É velhice Meu bichinho A velhice É assim mesmo Cabelos brancos Olhem Mas eu continuo Vivo Fazendo os meus shows Pode Pode não prestar Mas eu estou fazendo E tem gente Que vai ver Tem gente Que paga Para ver Hã? Olha Olha o meu sapato Veja Meu sapato Parece Bunda de pavão Olha a calça Está vendo? A calça O fechiquê Que é abril O fechiquê Eita Meu Deus do céu E tenho amigos Maravilhosos Tenho companheiros Que A gente conversa Aqui antes De entrar no ar A gente Debate algum assunto É Olha É uma família Aqui na televisão Na rádio Lá na minha casa Os meus filhos Que moram Com as suas esposas Com os meus netos A gente se dá muito bem Inclusive eu tenho um filho É o Carlos Que trabalha comigo Cinco horas da manhã Ele está lá na rádio Acorda cedo Que nem eu Tem outro filho Tem outro filho também Que acorda cedo Que nem eu Para abrir o portão Lá da minha casa Porque antigamente Era um portão Elétrico Mas uma vez Quando eu fui sair Faltou energia Eu tive que derrubar De uma ré Que eu dei na caminhonete Para não chegar atrasado Para não chegar atrasado Na rádio Quando eu cheguei lá Que encarquei No butrão Cadê? E eu não sabia Porque tem um pinozinho Né? Que você tira Quando falta energia E ele abre Eu não sabia Desse porra Desse pino Eu digo O pino que eu encontrei Foi esse aqui Aí dei um arré do cranco Portão foi avó Na cada peste Mas eu cheguei É Cheguei na hora Uma vez Eu ia para o Rio de Janeiro Nessa época O Cabeça de Mamão Trabalhava comigo Aí ele abriu a porta E No outro lado da rua Em frente à garagem minha O cara chegou E estacionou um carro Eu já estava com uns 20 anos Que saía de ré E não tinha carro Na traseira lá Né? Do outro lado, né? Que eu não sei Nem se pode isso Muito próximo Não pode não Tem uma distância, né? Não, porque Veja bem Uma rua tem 7 metros Se eu não me engano 7 metros Uma rua Normal Veja uma rua normal aí Com quantos metros Ela tem Lá em casa Onde eu moro São 7 metros Se eu não me engano Aí do outro lado Quando eu saio Daqui de casa O cara deixou No fundo da garagem Que a gente vem De ré Para sair Deixou um carro Eu ia para o Rio de Janeiro Já estava atrasado Ia pegar o avião Em Maceió Aí menino Eu dei uma ré Quando eu vi o portão Olhei no retrovisor Portão aberto Aí dei uma ré Mas não vi o carro E de costume Que não tinha Aí eu Daí de repente Fui Ei Aí quando eu olhei Um carro Acabou com o lado todinho Do carro do rapaz E a caminhonete Nem um arranhão Aí eu disse Ô cabeça de mamão Diga ao dono Desse carro aí Que quando eu chegar Do Rio de Janeiro A gente conversa É difícil Ô Alves Oi Diz aqui Que a largura Das ruas Ou estradas Deverá ser No mínimo De 10 metros Sendo 7 metros De pista E 3 para os passeios Ou acostamentos E rua também É rua também Tem que ter 7 metros de largura E de cada lado Cada calçada No mínimo 1 metro e meio Certo Sim Ou acostamento Mas lá Eu acho que está Mais estreito No contexto Não Agora Veja bem Pode-se estacionar Um carro Em frente de uma garagem Mesmo no outro lado Da rua De 7 metros Ou de 7 metros e pouco Veja aí Pois é Eu sei que o cara Estacionou Para mim É errado Porque é uma saída De carro Aí você É Uma caminhonete Saindo Eu não sei Qual é a metragem dela De cumprimento Aí sai Para você Sair da sua Ainda tem que fazer Manobra Aí fica Meio complicado É proibido Estacionar em locais Que impeçam a locomoção De outros veículos Portanto Pronto Então é proibido O motorista Não deve Estacionar na frente Das garagens Caso contrário Pode receber uma multa Quatro pontos na carteira E ainda ter o carro Rebocado Ou ia batendo Um carro também Na frente de casa Esses dias aí Pois é Então Não pode impedir Não Enfrenta a garagem Não acredito Não acredito que Deve respeitar No mínimo Três metros Da entrada Ou dois metros Enfim Exatamente Se for do mesmo lado Da casa Não É do outro lado É do outro lado É que não pode mesmo Enfrenta a garagem Atrapalha Não Enfrenta a garagem É no outro lado Da casa Não é isso mesmo Do outro lado da rua Sendo reto Em frente Com a garagem No pote não Meu Deus Eu dei uma ré Foi a mesma coisa Eu estava derrubando O portão lá de casa Não era nem para você Pagar o prejuízo Quem estava errado Era ele Eu ainda paguei O cara certo Ainda paguei Pois é Diga Zé Cheira Caçola Faz favor Você chega aqui Aqui virou o carro De mãe Joana Olha ele Bom dia Olha ele aí Bonitão Venha para cá Venha para cá Bonitão Ô Zé Essa Fique de Fique de ver Me diga Essa Como é que chama Essa operação Que você fez aí Essa lipo Essa lipo Rapaz Muito bem feita Viu Você ficou Com um corpinho legal Muito obrigado Um abraço Para os meus fãs Tem show Tem show Não se meta Procurar o seu lugar Eita Mas o Hélio Como é que você Ele não sabe não Que foi o diretor O dono da casa Olha O diretor É o dono da casa Meu amigo Foi o diretor Viu Que está querendo Ser seu sogro Não Gerro 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 São 11h32 Olha Uma mulher Foi morta Como eu disse agora A pouco Com disparos Com disparos de arma De fogo E foi Na noite de ontem Lá no bairro Massaranduba Meu amigo Aqui na Arapiraca A vítima E o seu esposo Estavam Em uma motocicleta Retornando Para casa Após um dia Intenso De trabalho Foi Próximo ao local Onde residiam Criminosos Interceptaram O veículo E efetuaram Vários disparos De arma de fogo Contra a vítima A mulher Identificada Inicialmente Como Ana Paula Chegou a ser Socorrida Para o hospital De emergência Do Agreste Mas não Resistiu Aos ferimentos E acabou Falecendo Antes de dar Entrada Na unidade Hospitalar O caso Foi inicialmente Noticiado Como um Suposto Latrocínio Mais informações Apuradas Pela reportagem Da TV Ops Apontam Que a mulher Era irmã De um indivíduo Que foi morto Pela polícia Em confronto E outro irmão Está preso O que levanta Suspeitas Sobre a motivação Do crime A polícia Civil Está investigando O caso Agora Atenção O recado É de Regis Autopeças Por favor Vamos Até Regis Autopeças E atenção Proprietários De automóveis Em Regis Autopeças Tem todos Os tipos De peças Para veículos Nacionais E importados De todas As marcas Ano E modelos Somente Em Regis Autopeças Tem os melhores Produtos E os menores Preços Em Regis Autopeças Tem também Pneus continental Para carros De passeio Caminhonetes Vans Utilitários Caminhões E ônibus Vá conferir O atendimento Sensacional E o excelente E o excelente serviço De entrega O seu carro Tá precisando De reposição De peças Regis Autopeças É o caminho Certo Rua São Francisco 1293 No centro De Arapiraca O telefone É o 35 21 59 42 Agora eu quero te dizer Depois do Regis Que o Grupo Coagro É a rede com maior variedade Do agronegócio Do Brasil É onde você encontra Uma enorme gama De produtos e utensílios Para sua criação E plantação Acesse as redes sociais Da Coagro E veja todos os números De contato E pontos de venda Coagro É o shopping Do agronegócio Eu falei Coagro E atenção São 11h35 Aqui no programa da GEC Se você estiver precisando Embelezar Sua casa com móveis Arretados de primeira qualidade E aí O seu lugar Sabe aonde é? Jacuá Móveis Rústico É onde você encontra Mesas, cadeiras, bancos E muitas opções De móveis personalizados E tudo minha bichinha Viu meu chinho? De uma beleza Arretadíssima demais E tudo em madeira A Jacuá Móveis Rústicos Fica localizada Na L220 No bairro de Santa Esmeralda Em frente a unidade De emergência do Agreste Ou então você fala Com os meus amigos Pedro Ou Vitor No número 9 999 785 24 Tá aqui no rabicho Na televisão É no No rabicho não No rabicho É no Como é que chama? No rodapé Aí ó Rodapé Rabicho é por detrás É na bunda O rabicho é na bunda Pois vem Oxe Já passou Já estamos nos anos no São 11h36 11h36 Gordinho gostoso Tá chegando Bora Atenção 11h36 Bora Meu filho Chega Bom dia Bom dia Bom dia Conta a história Conta a história Você veio pra cá fazer o que? Entregar os nossos produtos Pois não Então diga aí Fale sobre os seus produtos Hoje Essa manhã maravilhosa Trouxe o nosso suco Esse suco Você sabe de que é Mas nosso pessoal não Que é o nosso Suco de caju Pessoal Vende Tá Suco de caju Isso Vende aqui na pirata Segundo a informação Do gordinho Gostoso Vamos lá Vamos lá Oxe Vai contar hoje Nem dá pra contar Viga aí Pessoal Nossas pizzas folheadas Pessoal De calabresa com queijo Frango com queijo Aqui a aula de trás A gente tem lasanha de boi Não fica de forma Que é uma delícia X tudo Baguete de Calabresa Trouxinha De calabresa Com catupiry Baguete de frango A gente também tem Esfirra de calabresa Fogaça de queijo Baguete mista E nossos Pão pizza Pessoal E fora esses produtos A gente tem mais Só Dá uma ligadinha no delivery Diga o texto Logo pra ir simbora Na chuva Na chuva Aqui na Croaça Areia da Dresa Você vai encontrar O imenso A variedade de salgados Pra vocês pais Que querem economizar Você só encontra aqui Na Croaça Areia da Dresa Viu Que se localiza Na avenida Muniz Falcão Número 22 Bairro São Luís 2 E o telefone Pra contato É 829 99525168 9 99525168 Chega conferir Viu Pronto 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 Pois vai simbora João Vamos pegar uma chuva Uma chuvadazinha Pra você refrescar Vai simbora Carniça E agora atenção Vamos Um breve Um breve Momento Comercial E já já Nós vamos voltar Agora eu estou morrendo de fome E quero comer Daqui a pouquinho Eu vou exatamente Fazer com que isso aconteça Seu morta fome Vamos lá Atenção É agora A gente volta já Exatamente Bora Vai Viajar Viajar É renovar Memórias Afetos Sonhos E o melhor Disso É ter quem cuide De você Da escolha Do trajeto Até a chegada Nele A Clube Turismo Está presente Em cada momento Escolhemos lado a lado O roteiro da viagem Passagens Passeios Restaurantes Tudo o que melhor Lhe atende Do seu jeitinho Com a experiência Dos nossos agentes Porque cuidar É estar do início Ao fim Tudo isso Pra que você Desfrute com conforto Segurança E com as melhores Taxas do mercado E então Já pensou Pra onde você quer ir? A Clube te leva Vem Sua viagem É a nossa também E atenção Proprietários de automóveis Em Regis Autopeças Tem todos os tipos De peças Para veículos Nacionais E importados De todas as marcas Ano E modelos Somente em Regis Autopeças Tem os melhores Produtos E os menores Preços Em Regis Autopeças Tem também Pneus continental Para carros De passeio Caminhonés Vans Utilitários Caminhões E ônibus Vá conferir O atendimento Sensacional E o excelente Serviço de entrega O seu carro Tá precisando De reposição De peças Regis Autopeças É o caminho certo Rua São Francisco 1293 No centro De Arapiraca O telefone É o 35 21 59 42 Há anos Nós da Croaçaria Da Dresa Entregamos um trabalho De qualidade Para atender Os desejos Daquele cliente Que quer comer O melhor salgado De Arapiraca Por um preço Acessível Para garantir Que todo mundo Vai sair satisfeito Nós oferecemos Uma diversidade Imensa De produtos Entre salgados Doces Doces e bolos Dá para fazer Um verdadeiro Banquete A Croaçaria Fica na Avenida Muniz Falcão No bairro São Luís Você pode dar Uma passadinha Aqui Ou fazer seu pedido Pelo número 999525168 Croaçaria da Dresa O melhor salgado De Arapiraca Com preço E qualidade De Arapiraca De Arapiraca Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Contemporativas. O Hotel Fazenda Céu Aberto é perfeito para quem busca um programa atraente e tranquilo. Venha nos conhecer. A paisagem de uma vida no campo vai conquistar você. Viajar é renovar memórias, afetos, sonhos e o melhor disso é ter quem cuide de você. Da escolha do trajeto até a chegada nele, a Clube Turismo está presente em cada momento. Escolhemos lado a lado o roteiro da viagem. Passagens, passeios, restaurantes, tudo o que melhor lhe atende, do seu jeitinho, com a experiência dos nossos agentes. Por que cuidar é estar do início ao fim? Tudo isso para que você desfrute com conforto, segurança e com as melhores taxas do mercado. E então, já pensou para onde você quer ir? A Clube te leva! Vem! Sua viagem é a nossa também! E atenção, proprietários de automóveis! Em Regis Autopeças, tem todos os tipos de peças para veículos nacionais e importados, de todas as marcas, ano e modelos. Somente em Regis Autopeças tem os melhores produtos e os menores preços. Em Regis Autopeças, tem também pneus continental para carros de passeio, caminhonetes, vans, utilitários, caminhões e ônibus. Vá conferir o atendimento sensacional e o excelente serviço de entrega. O seu carro tá precisando de reposição de peças? Regis Autopeças, é o caminho certo. Rua São Francisco, 1293, no centro de Arapiraca. O telefone é o 3521-5942. Há anos, nós da Croaçaria da Dresa, entregamos um trabalho de qualidade para atender os desejos daquele cliente que quer comer o melhor salgado de Arapiraca por um preço acessível. Para garantir que todo mundo vai sair satisfeito, nós oferecemos uma diversidade imensa de produtos. Entre salgados, doces e bolos, dá pra fazer um verdadeiro banquete. A Croaçaria fica na Avenida Muniz Falcão, no bairro São Luís. Você pode dar uma passadinha aqui ou fazer seu pedido pelo número 999-5251-68. Croaçaria da Dresa, o melhor salgado de Arapiraca, com preço e qualidade. Arapiraca da Dresa, o melhor salgado de Arapiraca. Arapiraca da Dresa, o melhor salgado de Arapiraca. Arapiraca da Dresa, o melhor salgado de Arapiraca. A tranquilidade faz parte do nosso dia a dia e desejamos que nossos hóspedes desfrutem de todos os espaços. A estrutura do hotel é completa e agrada a todos os gostos. São inúmeras as atividades para todas as idades. Ainda contamos com promoções e pacotes em feriados e datas comemorativas. O Hotel Fazenda Céu Aberto é perfeito para quem busca um programa atraente e tranquilo. Venha nos conhecer. A paisagem de uma vida no campo vai conquistar você. Viajar é renovar memórias, afetos, sonhos e o melhor disso é ter quem cuide de você. Da escolha do trajeto até a chegada nele, a Clube Turismo está presente em cada momento. Escolhemos lado a lado o roteiro da viagem. Passagens, passeios, restaurantes. Tudo o que melhor lhe atende, do seu jeitinho, com a experiência dos nossos agentes. Porque cuidar é estar do início ao fim. Tudo isso para que você desfrute com conforto, segurança e com as melhores taxas do mercado. E então, já pensou para onde você quer ir? A Clube te leva. Vem! Sua viagem é a nossa também. Bem, agora já são 11h58. Está bom o meu microfone aí, pessoal aí do Márcio? Ah, graças a Deus. Pois bem. Oi? Ih, é? Esse pessoal é do Márcio, viu? Ele está dizendo que eu estou... Aquele cara que beijou a sua bunda. Filho de rapaz. Faça, tire lomba comigo que você... Você pensa que eu me incomodo, hein? Eu sou pior do que aquele menino de Maceió. Deu um recado da porra aí na delegada. A gente botou ontem? Botou. Ele falando aqui. Ai, delegada, você está pensando o quê? Foi com a desembargadora. Não, agora já tem um na delegada. Ah, não vi não isso, só é. É novidade pra mim. Ele estava lá no Rio de Janeiro e disse... Você está pensando o quê? Se botar pra mim, eu boto pra senhora. Olha. Meu amigo... Como é o nome dele que eu esqueço? É André Miranda. Sou fã. Ô, André, eu sou fã. Bote quente. Bote pra... Se convida ele a dar entrevista ao vivo aqui. De vez em quando ele está no podcast. Hein? É, de vez em quando ele está no podcast. Não, Deus me defenda. Mas ele é um cara bem legal com o entrevistador, óbvio. Aí vai pra cadeia, eu e ele. Não, fica aí mesmo. Nos podcast aí, viu? Oi. Do cafezinho? Do cafezinho que o quê, rapaz? Ah, sim. Ele tem um vídeo do rapaz lá que estava com frio. A juíza mandou esquentar café pra ele. E deu um paletó pra ele parar de tremer. Tem um vídeo aí? Tem, tem. Bota aí, vá. Diga, Júnior. Ódia realizada no dia 10 de janeiro de 2024. Custodiado, o senhor Luan Gomes. Seu Luan, o senhor tem 20 anos. O senhor está com frio? Tem que tirar as algemas dele, tá? Agora que é... A audiência não pode ocorrer com o réu com a juíza. Seu Fabiano fica de conversa, não presta atenção. Viu, tá gravado, né? Tá gravado, mas foi... Não, não. O senhor tá com frio, senhor? Desliga o ar-condicionado, por favor. Não é isso. Vou pegar lá. Pega um café pro seu Luan. Eu não vou fazer audiência com ele, por exemplo. Você tá com frio? Pega um café lá pra ele. Vou pegar ali uma coisa pra as pessoas se esquentar, senhor Luan. Olha a cara do sofredor. O senhor tá com frio, senhor Luan. Eu também tô com frio. É porque ele pega hoje, pega aqui direto. É, não. Pelo amor de Deus. Desliga o ar-condicionado, senhor Luan. Desliga o ar-condicionado. Desliga o ar-condicionado. Não, não. Pode ser. Não tem nenhuma roupa ali como casaco, alguma coisa assim, o senhor vai se esquentar, não? Até daquela coisa que a gente tem. Eu vou dar meu carro pra ele, senhor. É, só. Você vai dar seu carro? Sabe? Aí, ó. Aí, o senhor. Toma um cafézinho pro senhor se esquentar. O cara tirou o palitão pra dar a ilha, ó. Tá renda? Então, quando o senhor parar de tremer, a gente continua o timbre. Aí, tá certo. Melhorou um pouco, senhor Luan? Melhorou, senhor. É o sonho de todo chefe de guarnição. E esse cara é acusado de ter feito o quê? Alves não tem, ó. Mas logo, logo vai aparecer o motivo, porque estão detonando aí. Meu Deus do céu. Se fosse eu, já tinha levado tanto tapa. Ali é o sonho de todo chefe de guarnição que prende um bandido ser tratado dessa forma ou na audiência de custódia. Eita, meu Jesus Cristo. Sim. Vamos embora. Vamos embora que a coisa tá... É inovação pra ali, inovação pra cular. E vamos pra hora e a vez do corno apaixonado agora. A hora e a vez do corno apaixonado, meu amigo, minha amiga, tem a chancela comercial de Rulindu. Quando você viaja tranquilamente no início de ano, sem problemas, fazendo o seu turismo, chovendo ou com sol, com calor ou com frio, Rulindu. Inclusive, tem passagens, tem passeios para o final de semana agora, na procissão de bom Jesus dos navegantes, né? Pois é. Penedo, inclusive, eu quero mandar um abraço bem forte pros amigos de Penedo, que estão se preparando pro carnaval que tá chegando e pro desfile do bloco, o ovo da madrugada. Eita, alô, rapaziada do ovo da madrugada. Alô, Júnior. Bevemente, ele vai tá aqui, nos dando uma entrevista, falando a respeito do ovo da madrugada. Mas a história agora é de corno. Pronto, bora. Atenção. São Cornélio. Não sou boi. Não sou carneiro. Nem tão bem de água. Sou apenas mais um conformado. Ah, São Cornélio, fazer com que eu sempre seja curto. Se for, que não saiba. Se souber, que não veja. Se eu ver, que me conforme. E que quando eu bater na porta da frente, que ele saia pelas dos fundos. Se não tiver tempo dele correr, que fazemos um acordo, para que nunca cheguemos juntos no mesmo horário. Ah, São Cornélio, fazei, deu um pano de cuscuz, para abafar tudo. E agora, a cartinha. A cartinha. Querido Alves Corrêa. Espero que esta carta chegue até você, pois preciso dividir com os ouvintes do seu programa a minha história de desilusão. Meu coração está aos pedaços, As Alves Corrêa. Sou uma moradora de Arapiraca e recentemente vivi uma traição que virou minha vida de cabeça para baixo. Meu marido me largou sem eu dar nenhum motivo para ele, deixando-me para trás, sem explicações. Fiquei sozinha, tentando entender o que aconteceu. Estão sendo dias difíceis, Alves Corrêa, cheios de lágrimas e saudade. Eu sei que já errei com ele algumas vezes, mas agora eu sou uma mulher comportada e não vejo mais motivo para ele me abandonar assim. Porque sou outra pessoa, Alves Corrêa. E te peço que compartilhe minha história para que outros ouvintes, outros telespectadores se identificar e encontrar consolo nas palavras do seu programa. E às vezes é bom saber que não estamos sozinhos em nossas dores e que tem um montão de pessoas sentindo o mesmo que a gente. Agradeço por esse espaço e peço, se possível, que toque a música Volta Vai com Simone e Simária. Essa música diz tudo o que estou sentindo e talvez, através dela, meu marido possa entender a falta que ele faz. Grata pela atenção, Alves Corrêa, quem assina a cartinha é uma mulher abandonada de um cantinho aqui da Arapiraca. Obrigado, muito obrigado. E hoje é dia de agradecer, não é não? Ela entrou nesse lema aqui, não é? Vamos na música para oferecer... E se eu cair, eu continuo bebendo deitada nessa miséria. Chora não, coleguinha! Arrocha, menino! Ô, paixão! Ô, velho! Sucesso! Só pra vocês, só pra vocês, só pra vocês chorarem, escuro, né? Eu poderia te enganar, mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu me faz sonhar em te ver voltar Me perdoa, não fui santo, errei Esse é meu último pedido Loucamente assim, eu só te amei Não vai doer, não vai doer voltar comigo Quem sabe pode cantar pra gente, a mão pra cima, a cama vai! Vou, 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 vou Se eu olhar pra me dizer Que você tá me querendo Volta, volta atrás A nossa felicidade A nossa felicidade A nossa felicidade Nos amamos, nossa salve Arrocha, menino! Arrocha, menino! Arrocha, menino! Não vai doer, não vai doer, não vai doer, não vai doer! Arrocha, menino! Cê olha na cara dela Você diz pra ela Eu poderia te enganar Mentira Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu me faz sonhar Em te ver voltar Me perdoa, me perdoa Me perdoa, não fui só ter Este é meu último pedido Loucamente assim eu só te amei Não vai doer, não vai doer Volta comigo E o povo da sofrência diz o quê? Volta, volta, vai O seu olhar tão lento Que você tá me querendo Volta, volta, vai A nossa felicidade Nos amãos você sabe Volta, volta, vai O seu olhar, o seu olhar Tá me dizendo que você tá me querendo Volta, volta, vai E aí, depois de mais um esclarecimento Nós estamos encerrando esta sequência Dentro do nosso programa E consequentemente o programa já fica por aqui também O programa derrubado Que vai voltar amanhã neste mesmo horário Neste mesmo programa, nesta mesma estação Mas a programação da sua televisão Canal 10 Ops TV Vai continuar E tem um monte de coisa boa Edinaldo, obrigado Obrigado, muito obrigado Pela atenção e pela ajuda que você me dá todo santo dia Aqui no programa Valeu, Alves, obrigado a você e toda a equipe Alcheira Calçola E a nossa audiência aí do outro lado da telinha No Master Aquele, o pessoal lá, né Agueisada, viadada Eu sou um felino Um abração Galera Olha, eu dou um ponto da porra A essa rapaziada Isso aí assume Sai do armário Aí não tem ninguém no armário Todo mundo sabe Todo mundo tem o seu macho Todo mundo tem Aqui é assim Aqui não tem ninguém Depenado Como diz a história Todo mundo Ah, vai comer abóbora Vá na onda com ele Que você se arromba Tá entendendo como é que é a história? Inclusive eu quero mandar um abraço Pro Maurício Fernandes Nunca mais eu ouvi a história daquele rapaz É o Maurício Fernandes Depois que ele Voltou as atividades normais no sexo Né Parece que ele botou uma prótese Só vive namorando Né Só vive namorando Maurício Fernandes Alô, Maurício Fernandes Você bem que me disse, rapaz Ali eu ainda não fiz a minha Porque tá faltando dinheiro, né Mas eu vou fazer Vou fazer Inclusive tem um médico aqui Hoje não deu pra colocar ele no ar Mas amanhã eu vou botar ele falando Das qualidades Das necessidades de uma prótese no seu pênis Você que não tá funcionando mais Assim que nem o... É mesmo Olha E morreu, viu O meu morreu Só vai com a foto Mas morreu? Morreu Morreu Isso aqui nem com reza forte vai Mas... Sérgio, obrigado Pessoal do Departamento de Jornalismo Muito obrigado E a você também Obrigado Hoje é dia de dizer obrigado Até amanhã Minha gente Minha joia 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 Obrigado.